O DRAGÃO TÃO PEQUENINHO Claro que eu quero impedir aquilo! Mas o que é que pode fazer um dragão tão pequenino, hein? Ao apertar esta faixa Não vamos apenas unir duas vidas Vamos unir dois reinos O DRAGÃO TÃO PEQUENINHO O DRAGÃO TÃO PEQUENINHO O DRAGÃO TÃO PEQUENINHO Eu já vivo! O DRAGÃO TÃO PEQUENINHO O DRAGÃO TÃO PEQUENINHO Uhul! Tchá! Tchá em que o salva Nenndoo! Sorte do Lord Shin, esteve quase para levar uma tareia Ah, Shang, tu estás vivo Não podia deixar de casar sem mim General, isto é ultrajante! Não és bem-vindo aqui! Eu tenho de resolver um assunto O que é que estás a fazer? Eu acho que estou a improvisar Como é que se atreveu a desrespeitar esta cerimónia sagrada? Não acredito! Ele vai dar cabo do Shang! Mas onde é que se meteu o maldito dragão dourado da União? Não me incomodes agora, Criqui! Eu... Eu tive uma ideia! Senhor, eu amo a Mulan e nada mais tem importância Se ela me aceitar, tensione casar com ela aqui e agora Insolenta! Esprenda-me! Tchá! Mulan! Aaaah! Aaaaaah! 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 Mas qual é o problema? Aaaaaah! O dragão dourado da União! Ele vive! Muxo? Mas é claro que eu estou vivo Por isso é melhor escarrapachares o nariz no chão E explicares-me porque é que ainda não estão casados esses dois Mas, mas silêncio Repare que o general Li Shang Não é um filho de Qigong Silêncio! Eu sou o grande dragão dourado da união E eu é que decido quem deve casar-se O meu olho que tudo vê Foi espreitar o grande coração da China E eu nunca vi duas pessoas que fossem tão indicadas Uma para a outra como este lindo casal Mulan e Shang Palmas para eles, por favor E agora ordeno, prossigam a cerimónia De excelência, é como quiser Vamos ao que interessa Mulan, tu amas o Shang Mas é claro Shang amas a Mulan? Sim, com certeza adiante Pelo poder em mim e vestido Por mim Agora declaro-vos marido e mulher Alguma coisa a dizer, Lord Chinooka? Sim, quer dizer não Quer dizer é como o senhor quiser E além disso, estou aqui para declarar que as princesas do Império do Maio Onde quer que estejam Foram libertadas dos seus votos e podem casar com quem lhes aprecer Se a pessoa quiser, isso é muito importante Vamos ao fim Tchau, tchau.